Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto CONQUITAR. Esse que é um projeto que foi desenvolvido pela Agência Experimental, em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA, e trata-se de um projeto que realiza lives entre o mês de julho e dezembro. E nessas lives a gente traz convidados para debater e comentar sobre assuntos relacionados à cultura e à comunicação durante o período da pandemia e o período pós-pandêmico. A live de hoje tem como tema Povos Indígenas e a Luta dos Povos, Narrativas, Memórias e Disputas. Ela será mediada hoje por Thaís Almeida Carvalho, que é educadora, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, e terá como convidados Nádia Akauan Tupinambá, que é liderança indígena da Aldeia Tucum e Mestra Griot, Herasco Felício, que é da Divisão de Comunicação da Teia dos Povos e Mestre em História do UFBA, e o professor José Roberto Severino, que é professor da UFBA, é tutor da Agência Experimental e também é orientador do grupo de pesquisa. E agora eu vou passar a palavra para que ele possa começar a live. Então, boa tarde a todos e todas. Então, na verdade, eu vou começar pedindo aqui, né, a seu modo, né, autorização e a bênção de Nádia, como Mestra e como Mestra Griot, essa herança e ancestralidade viva. Cumprimento Herasco Felício, não conhecia pessoalmente, mas sabia do seu trabalho. A gente acompanha muito o resultado, pelo menos aquilo que nos chega através das observações da mídia e da grande imprensa da teia das comunidades. Eu acho que a teia, o próprio conceito de teia, para mim, ele é fantástico desde quando ele começa a operar no Brasil essa aproximação, essas histórias conectadas. Então, é uma honra tê-los aqui. E Thaís Carvalho, que é minha ex-orientanda e uma professora pesquisadora, e que vem se debruçando sobre as narrativas. E eu acho que isso é importante de ser discutido. E aqui, no caso dela, as narrativas Tupinambá, de como a gente tem percebido a emergência de uma série de debates importantes, ligados tanto à militância, ao ativismo, quanto aos direitos, esses dos organismos internacionais e das pressões todas pela qual a Unesco vem lutando para que os direitos sejam efetivados aos povos originários de todas as Américas e de todo o mundo. Então, o trabalho que a gente faz aqui na Agência Supermental e o trabalho do grupo de pesquisa não estão distantes dessa temática. Nós não somos um grupo de antropologia ou coisa dessa formação acadêmica mais específica. Então, o nosso trabalho está muito relacionado na mediação. Então, tanto na mediação escolar, na mediação comunicacional. Então, os nossos egressos, os nossos alunos e os nossos grupos de pesquisa vêm se debruçando sobre isso. E a gente entende a narrativa, inclusive no livro didático, no material de apoio em sala de aula, como fundamental para que a gente possa estabelecer diálogos mais equânimes entre os grupos em tensão numa sociedade que tenham em se manter estruturalmente racista e excludente. Então, o objetivo dessa nossa live também, e aí o Pando Giovanni fala, a gente começou como que está em junho, mas desde... Quer dizer, o grupo de pesquisa antes disso e a própria Agência Supermental sempre se debruçaram sobre a temática. O que a pandemia fez conosco foi... E agora? A gente precisa estar conectado. Como é que a gente faz isso, atraindo novamente para o debate aqueles com quem a gente tem afinidade e nos aproximando daqueles que estão distantes e vamos usar esse potencial de aproximação que é os meios digitais. Então, eu fico muito satisfeito de ver que a gente consegue acionar esses corpos rebeldes de muitos lugares para pensarem juntos. Então, eu passo a palavra agora para a Thais, desejando então uma tarde bastante produtiva numa mesa que a ideia estabeleceu um diálogo, na verdade, como eu estava dizendo, e que tem como tópico povos indígenas e a luta dos povos, narrativas, memórias e disputas. Então, Thais, por favor, uma palavra. Boa tarde, eu peço licença também aqui à mestra e saldo aqui, né, o Erasto, né, o professor Beto e Giovanni e toda a agência experimental e FACOM, né, gostaria de agradecer pelo convite aqui nesse projeto como é que está, né, cultura e comunidade no pós-Covid, e agradecer, né, ao grupo de pesquisa também, memória e identidade, né, na figura do professor Beto aqui, e a todos da agência experimental, né, e dizer que essa roda de conversa, ela tem como objetivo, né, a gente debater sobre essas trajetórias que permeiam a história do Brasil, né, em particular a trajetória dos povos indígenas, né, no caso aqui dos Tupinambá de Olivença, e também pensar como essa história, ela está atravessada, né, por disputas e resistências que tem, então, como aliança, né, que tem, faz uma aliança com outros povos, né, os povos queombolas, as comunidades, outras comunidades tradicionais, camponeses, né, e, embora a gente saiba muito pouco sobre essas alianças que aconteceram ao longo da história, então, a gente pensar um pouquinho nesse processo histórico aí, mas também como essas lutas estão sendo efetivadas no presente, né, também, e lembrar, né, já que a gente tem como tema também gerado essa questão da comunidade, né, no pós-Covid aí, como essas populações, elas têm sido, né, as que mais, tem sido impactadas, né, com a pandemia aqui no Brasil, seja pela pandemia diretamente, né, mas também por outras questões que estão para além da pandemia, né, mas que nesse momento elas têm se tornado, é um agravante também aí, então, eu gostaria de convidar, né, a Mestra Nádia, a Cauã Tupinambá, como foi apresentada, ela é uma liderança, né, indígena da aldeia Tucum, e ela é também uma guardiã, né, das sementes nativas e dos saberes ancestrais e materiais aí, então, tem essa grande importância aí, e então, eu peço licença e convido a Mestra Nádia para que fale um pouquinho, né, que faça a abertura, na verdade, dessa nossa roda, e fale um pouquinho sobre a trajetória, né, do Tupinambá de Oliveira e essa Mestra. Caruca, boa tarde a todos, todes, todos e todes. Gratidão pelo convite, Thais. Gratidão Erastro, professor Beto, que está aí presente, o rapaz que falou aí, que eu não lembro o nome dele, que apresentou. Para mim, o início é sempre esse ritual, né, de fazer essa fumaça, trazer um pouco dessa ancestralidade, dessa conexão, para se iniciar qualquer fala. Então, pedi licença aos meus ancestrais, pedi licença às minhas vizas, minhas tataras, pedi licença ao grande espírito, por mais um momento, por estar nessa roda aqui, dialogando com vocês, saudar também a Mãe Terra, nossa floresta, nossas matas, nosso território, essa terra que pisa. Eu vi gemela na mata, 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 Tupinambá é índio guerreiro, E Tupã deixou na terra, Para lutar pelo ideal, E também vencer o mal, Para lutar pelo ideal, E também vencer o mal, Eu estou na minha aldeia, A aldeia que nos pertence Ou viva nosso pai Tupã Ele ama muita gente Ou viva nosso pai Tupã Ele ama muita gente Eu vi gemela na mata 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 Salve a todos Todes Bem, já fui apresentada por Thaís Já te dou por esse convite Mais um momento De poder falar um pouco do nosso povo Para mim, nesse momento de pandemia E na atual situação histórica Desse país Acho importante dar visibilidade aos povos Comunidades tradicionais E trazer algumas informações Que infelizmente a educação do país não permite Falar de atualidades Falar de momentos vivenciados Contemporâneos Porque não dá mais para a gente ficar pensando no passado Ficar pensando que o índio vivia Que o índio fazia Que o índio pescava Que o índio fazia É tudo no passado Então todas as nossas narrativas que estão escritas aí Que não foram escritas por nós Elas não são verídicas Elas não são atualizadas Algumas delas até pincelam Algumas coisas referentes aos povos Mas Falar mesmo Quem tem que falar somos nós E aí a gente já Já traz um contexto da educação Que é Como deveria ser trabalhado nas escolas A partir da lei 12.145 E essa obrigatoriedade Desses conteúdos Que não é mais Deveria ser obrigatório realmente Já que é lei Mas infelizmente Não é bem assim Então Eu moro aqui Na aldeia Tucum Aqui Nosso território tem 47 Nevitária 366 São 23 aldeias Aqui no sul da Bahia É o povo Tupinambá Um povo resistente Mas é um povo que está No Brasil inteiro Porque nós habitávamos Não só aqui no sul da Bahia Habitávamos Toda a costa brasileira E E como Do norte A Bertioga Toda essa orla aí Era habitada pelos Tupinambá Outras nações também Estavam adentrando Então Hoje Nós somos um povo Assim Maior quantidade De aldeados Tupinambá Aqui no sul da Bahia Mas existe ainda Algumas famílias E algumas outras aldeias Fora Então existe A aldeia no Pará Até Algum tempo atrás Eram poucas aldeias Se eu não me engano Três a cinco aldeias Tenho Tem Tupinambá Em São Paulo Ainda não só aldeado Mas estão em São Paulo Tem Tupinambá Em Salvador Aqui também Próximo de Na Bahia ainda Tem Tupinambá Na Bahia ainda Aqui em Belmonte Tupinambá no extremo sul Mas tem Tupinambá No Espírito Santo Em Brasília Em Rio de Janeiro Vitória Enfim Vários lugares aí Existe povo Tupinambá Mas aldeados Em quantidade Organizado Como povo só aqui Nossa luta Começa Ainda Já Muito antes Da Constituição Esse povo Já se organizava Os anciões Já tinham Iniciado Essa trajetória Antes de nós Mas a minha Na minha geração E aí eu vou falar Do Partir do momento Mesmo que Que essa luta Ela se Ela se Incorpora Mesmo aqui Nesse território Que foi na década De 90 Onde a educação Também era bem latente A gente estava Nessa organização De De como Realmente O povo que Que tem direitos Não está Nessa visibilidade Não fazia parte Desse quadro nacional Então Nossa Nossa educação Começou Trazendo Pequenos relatos E Nós como professores Pesquisando E conversando Com os anciões E aí Aqueles foram Dizendo que o nosso Território Ele era de água A água Que significa Que significa Que ele faz Um quadrado Onde envolve Essas instâncias De água mineral Aqui no nosso Território E aí está Um Desafio De manter Essa luta Pelo território Porque é um Território que Ele é Visto como Como algo ainda Grande Para os empresariados E para o governo Brasileiro Porque é uma área Turística É uma área Onde As pessoas Vêm Passar férias Em suas casas Aqui no nosso Território Então A nossa luta Hoje Não só Pela demarcação Nosso território Mas também Pela essa Permanência De manter As florestas De manter Nossa água De manter As nascentes Porque uma vez Que está Os areais Soriando A terra Nós temos também Um empreendedorismo Muito forte Então a orla De Ilhéus Hoje Tem muitos prédios E está se construindo Cada vez mais São vários grupos Eles têm Outorgas Do ministro Do meio ambiente Da marinha também Então está todo mundo Envolvido Os entes federais Onde Vai chegar Um momento Que a gente Não vai ter Nem como ver O mar E tanto prédio Que está se construindo Na beira-mar E No meu ponto de vista De modo Ilegal Porque É proibido Tem uma lei Da marinha Que não se pode Construir Nada a 300 metros Da praia Então além De estar construindo Provavelmente Vai se Voltar Dejetos Então futuramente Essa praia Que é limpa Uma das praias Maiores Uma das praias Mais visitadas Ainda tem lugares Que ainda é Praia Deserta Vai deixar de ser Por conta De tudo isso Que está acontecendo Agora Na atual Conjuntura Não só A nível nacional Mas também Aqui no município Então nós temos Alguns desafios Além da pandemia De continuar Existindo E resistindo Aqui nesse território Então nós temos Também um trabalho Com a educação Educação Diferenciada Aí que iniciou No início Dos anos 90 Onde Começamos A escrever Do nosso jeito A nossa própria história Então criamos O primeiro material Didático Que foi Memórias Viva Do povo Do Pinambá De Alivença Um livro Onde a gente Traz Esses relatos Dos mais velhos Os primeiros relatos Da primeira construção Mesmo De material didático Onde se tinha As informações Necessárias Onde a gente Falava da agricultura Do artesanato Da localidade Onde a gente Falava também Desses bens Minerais Que o território Tem Também Nesse livro A gente traz As primeiras palavras Da língua tupi Que foi Um outro processo Que a gente Também enfrenta Desafio Que é Manter essa língua Estudar essa língua Para nosso Fortalecimento Mesmo Identitário Então Hoje em dia A gente sofre Um preconceito Por falar Bem Português Porque acha Que a gente tem Que falar feio Tem que falar Com dificuldade Não tem que Se expressar Então esse é Um tipo De preconceito Porque os livros Didáticos Informaram assim Índio não falava direito Porque tinha Língua indígena Aí se você não Fala a língua indígena Que aí a pessoa Não conhece O processo Que foi Da lei Pombalina A lei que Obrigava os povos Indígenas A não falar Língua indígena E essa lei Nessa proibição Muitos povos Perderam essa língua E foram muitos No Brasil inteiro Então Nós revitalizamos Essa língua A partir dos vestígios A partir das palavras Que os anciões Ainda se falavam A partir De vários Contextos Que vivenciamos O nosso território Nós criamos O nosso grupo De língua Onde a gente Estuda Há mais de 26 anos Então É uma outra Forma De sofrer Um preconceito Quando alguém Pergunta Você fala Língua indígena Você fala Língua do índio Não sabe nem O que está perguntando Porque primeiramente Tem que compreender Que no Brasil Existem cinco troncos Linguísticos Nós somos um Desses troncos Que é o tronco tupi Nós somos O primeiro povo De contato Nesse país Estamos aqui Há milhares de anos As informações Nunca vão bater Porque os livros Contam nossa história A partir dos 500 anos Mas nós estamos aqui Há milênios de anos 500 anos Foi a invasão Desse país 500 anos Foi o momento Em que Nosso país Foi invadido E nós já estávamos aqui E sofremos Todo aquele enfrentamento Toda aquela violência Então algumas coisas Precisam ser desconstruídas Para que as escolas Comecem a falar Dessa forma Contemporânea Que os povos indígenas Vivem hoje Não dá mais Para se falar do índio Como se fosse Algo inacessível Não dá mais Para falar do índio Hoje Como se fosse Algo fora da história Ah, tem a pessoa E tem o índio Não Nós somos pessoas Nós temos práticas Diferenciadas Nós temos Nossos rituais Nós temos Nossa cultura Que nos diferencia Mas nós somos iguais E nós temos lutas Parecidas Então se você se indigna Com o sistema Por que não se junta A uma luta Por que não pega Uma bandeira Nós estamos aqui Então é dessa forma Que as pessoas Precisam começar A se desconstruir A escola Ela traz isso Muito claro Quando ela Fomenta As datas comemorativas E aí ela não explica Esse contexto histórico E ainda mostra Nesses livros Didáticos A primeira missa rezada Para que? Qual é a intenção De um professor Ainda mostrar Uma história Dos 500 anos Primeira missa rezada Fazer um contexto Que ela não sabe Nem como explicar Né? Então Isso acaba Bitolando as pessoas Limitando também As pessoas Para acessar Essas informações Contemporâneas Então a gente precisa Aí Dentro da trajetória Trazer Os marcos históricos Trazer As nossas luzes E aí nós temos A nossa caminhada Do Pinambá Que faz parte Do nosso marco histórico Né? Esse ano Nós completamos 20 anos De caminhada Onde nós fizemos Uma live Porque nesse contexto De pandemia A gente tinha que fazer Marcar esse momento Então fizemos uma live Né? O Erasto Foi o nosso Mediador Mequi Obrigado Assim, né? Por livre e espontânea Pressão Ele aceitou E aí ele Fez esse diálogo Com os povos Que foram Dos parentes Que estavam participando Então fizemos uma live Com a liderança do Pinambá Mostrando mesmo Essa trajetória O que é essa caminhada? É um momento De luta Momento de marcar Politicamente Que estamos aqui, né? É um marco Nesse sentido Porque Quando iniciou E aí eu vou Remeter agora Lá em 2000 Nós estávamos Com Na mudança Do século Não sei se todo mundo Lembra aí Mas Houve um momento Em 2000 Que era a mudança Do século, né? E aí Nós tínhamos Um grande evento Na Coroa Vermelha Que era Brasil 500 anos E nesse Brasil 500 anos Nós tínhamos aí Várias Várias Organizações Parceiras Nós tínhamos aí Vários movimentos sociais Né? A gente tem Algumas Lutas Travadas Que infelizmente As pessoas Não têm esse conhecimento Então por que Que a gente vai Falar da caminhada E tem que se remeter Aos 500 anos? Porque lá Nos 500 anos Com todos os povos Do Brasil inteiro Na conferência Foi a primeira conferência Indígena Dos povos indígenas Do Brasil Em 500 anos Uma conferência Onde as pessoas Que viam o Tupinambá Tomavam um susto Porque achavam Que os Tupinambás Já tinham sido dizimados Então olha Que ponto chegou a história Achar que nós Tínhamos sido dizimados Que não existia mais Tupinambá Que nessa região E aí Quando eles viram Chegar um ônibus Com vários Tupinambás E aí foi aquela Festa De saber Que ainda existia E aí Encontrar Tupinambás Que vinham de outros Estados Como lá do Pará Pessoas que eram Tupinambás Remanescentes de lá E que não tinha mais Não sabia que tinha Povo Tupinambás Porque eles estavam Também isolados Não tinham aldeias Também Então assim Foi um momento De construção Um momento De reconstrução Foi um momento Inclusive De De que a gente Percebe-se A importância Desses momentos Históricos De estar falando Desses momentos históricos E aí Depois desse momento Existe um filme Chamado A Bomba Que é um filme Que relata Todas as trajetórias Os 500 anos E a nossa participação Lá Temos também Um livro Brasil 500 anos Que foi escrito Pelo CIMI Onde a gente Traz também Todos esses povos A fala desses povos Nessa conferência E aí Nós Voltamos Para cá Com essa Intenção Mesmo De fazer Esse marco Histórico Que é a partir Das batalhas Então nós Pegamos Essa batalha Dos nadadores Que está no livro Didático E fomos Fazer memória Primeiro a gente Faz essa memória Que foi em 1558 Dessa batalha Onde Mendes Sá Governador-geral Da Bahia Ordenou Esse massacre Então Na praia De Aí do Cururupi Onde aconteceu Esse massacre Ficou estendido Os corpos Na praia Porque Pessoas Que estavam Não estavam Esperando Esse conflito Não estavam armados Eles chegaram Com arma de fogo Então Muitos deles Morreram E morreram Na praia Quando o mar Voltou As ondas Esses corpos Ficaram estendidos Na praia Só que O sádico Do Mendes Sá Ele precisava Saber Quantas pessoas Ele tinha matado Quantas pessoas Tinha morrido Para ter a certeza Que foi dizimado O povo do Pinambá Mas aí Ele não pôde nem contar Porque não deu Quantas pessoas Deu quilômetros De corpos Na praia Foi uma légua De corpos Quase sete quilômetros De corpos Sendidos na praia Ele mandou Colocar um Do lado do outro Então isso Na história É colocado Lá nos livros Como batalha Dos nadadores Ao invés De colocar Massacre Do governador Mendes Sá Sobre o povo Do Pinambá Então nós começamos A fazer a memória Dessa caminhada Dessa trajetória A todo o Sá E foi tudo A partir dos 500 anos Né Desse grande encontro Essa conferência Que aconteceu Coroa Vermelha E aí Organizamos a primeira Caminhada E lá nos 500 anos Tinham várias Organizações Tinha o Movimento Meio Unificado Tinha a Unicef Tinha a CWB As Caritas O CIMI Eram Várias Organizações Então Na primeira Caminhada Em 2001 Também aconteceu Com várias Organizações Participativas De apoio A nossa causa A SESI A FASE A TR A CAR A QUER A QUER A QUER E aí Passando esse momento A gente fazendo memória Da caminhada Porém Como nós estamos Na contemporaneidade Nós fizemos também Memória Ao Caboclo Marcelino Então O que foi o Caboclo Marcelino Um grande guerreiro Que lutou Pela não construção Principalmente Dessa ponte Que liga Ilhéus Olivença E ele tinha Toda razão Porque Após construir Essa ponte Essa Essa ligação Aí de Ilhéus Olivença Os governantes De Ilhéus Começaram a mandar Os doentes Para Olivença Para se banhar Nessas águas Que São até hoje Consideradas Águas milagrosas E essas pessoas Que foram Se banhar Nessas águas Deixavam As roupas Para os índios Usarem E ao dar Essas roupas Para os índios Usarem Muitos índios Morreram infectados Então Uma pandemia Que acontecia A quarentena Que acontecia Em Ilhéus E a todo mundo Para Olivença E infectavam Esses índios Então Uma outra tentativa De massacre Primeiro o massacre No Pururupo E depois o massacre Biológico Que é Parte dessas doenças Uma pandemia Que a gente enfrentou Nessa década De 30 Com a luta Do Marcelino E o guerreiro Marcelino Ele Nessa luta Dele Ele foi Torturado Ele foi Preso Ele foi Considerado O homem Bulgre Aquele Aquela pessoa Rude Ele chegou Ele tinha Uma força Tão forte Que Até A própria Política Queria Corromper ele E como Ele não se rendia Ele foi Torturado Foi arrancado As unhas Foi Preso A mulher Dele foi Violentada Então Teve Várias Situações De violência Sofrida Por conta Da luta Pelo território Da luta Pela não Construção Nessa ponte E ele Tinha muita Razão Porque aí Hoje a gente Vê O que a ponte Fez A ponte Trouxe O falso Progresso Primeiro Trouxe as doenças Agora Trouxeram Os grandes Empresários Essa parte Do sul De Léus Onde nós Estamos Situados Se tornou Alvo Mesmo Do latifúndio Dos corruptos Se tornou Alvo Dos políticos Se tornou Alvo Também Dos grandes Empresários Em querer Construir Suas casas E praias Em querer Construir Resorte E aí a gente Continua Nessa batalha Mesmo Nessa Nessa luta Pela Pela Preservação Do nosso Ambiente Do nosso Território Então São São lutas Que na história Não se fala E são momentos Que a gente faz Na reflexão Da caminhada Que a gente Chama Nessa caminhada As pessoas Pra repetirem Onde estamos Quem somos Por que fazemos Isso todo ano Qual a importância Dessa caminhada Em memória Dos mártires Que morreram No massacre Do rio Cururupi Qual a importância De marcar isso É contar pra história Que não houve batalha E sim o massacre Não foi uma luta justa Não existia armas Contra eles Não existia Só armas De lá pra cá Então Nosso povo Ainda tem As práticas Culturais A gente tem ainda Nossos momentos Aí nós temos agora Um grande desafio Que é manter A soberania alimentar Que é manter Esse movimento Mesmo com a teia Dos povos E aí É algo De fortalecimento De identidade Fortalecimento Cultural também Porque Nesse movimento Das teias Nós estamos Com vários 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 projetos Mas Com várias formas Assim De atuação E de ação Pra nessa pandemia Poder fazer aquilo Que ainda Na pós-pandemia Nós vamos precisar Muito Que é Pensar mesmo No alimento Como cuidar da terra E aí nós estamos Desenvolvendo os jovens Os jovens Fazendo aí A parte deles De escuta De querer aprender De querer Botar a mão na massa De poder Pensar nessa terra Como algo sagrado De poder Estar nessa conexão Direta desse cuidado Então mostrando Pra ele Que um dia Essas lideranças Que estão aqui Não vão estar mais Que eles vão ter que Tomar conta de tudo Que eles vão ter que Liderar Hoje nós temos aí Um cacique À frente E hoje tentando Leito na Câmara De vereadores Temos também Várias lideranças Que daqui a Dez anos Já vai estar Passando a bola Pra outros Então a gente Precisa pensar E como fomentar Então o início É a educação Que a gente tenta aí Educação diferenciada Tentando trazer Nossos conteúdos Que tudo isso Que a gente fala aqui Nossas lutas Nossas práticas Tudo isso São conteúdos Então é trazer Tudo isso No conjunto Pra que eles Comecem a perceber A importância Que eles têm Nessa luta Do território do Pinambá A importância Que eles têm Pra que nosso povo Continue resistindo E continue existindo Então São vários diálogos Várias rodas É o momento também De refletir A importância Nossa Nesse lugar De fala E nesse lugar Sagrado Que é de preservação Que é de cuidado Que é de guardião Então a gente Tem aí Passado Essa mensagem Pra eles Pra que eles Se percebam Como protagonistas Da própria história Pra que eles Pra futuramente Gerar Novos líderes Então no momento Nós temos Os jovens Fazendo Também o cuidado Com abelhas Eles estão aí Aprendendo Estudando Tomando curso Nós temos Nós temos Nossas roças Crescendo Aí roça De mandioca Farinha Daqui Aí tem Joes Que não deixa Mentir Que toda vez Que ele Vem aqui Ele tem que Comer essa farinha E ele come Farinha pura Ele prefere Comer a farinha Do que qualquer coisa De tão boa que é Porque Não é só Um alimento Que alimenta O físico É um alimento Que é alimento Espírito também É um alimento Que tem Uma trajetória Na vida De todos os povos Do Brasil A mandioca Ela vem assim Como uma raiz Pra salvar mesmo Vidas Porque ela tem Nutrientes Comprovados Que ela é capaz De fazer Como anemia Como gastricas E outras E outras doenças Então ela tem Um potencial Pra cura física Então Nesse sentido Ela também é Essa conexão espiritual Ela é um alimento Que alimenta Também nosso espírito Nós temos Uma bebida Feita por ela Aí tem o cauim E também a giroba Que é feita Para os nossos rituais Então Ela veio mesmo Pra salvar Nosso povo E E tudo isso Que a gente Vem passando Para os jovens É para que a gente Se fortaleça Cada vez mais Quanto povo E quanto nação E trazer Essa esperança Mesmo De que um Futuro É possível E que outro mundo É possível Que a gente tem Como reverter Se a gente Fizer nessa parte Já que essa luta Tanta epidemia Que é uma tentativa De De uma limpeza étnica Isso pra mim Não tenho dúvida Então Não vai ter mais Pandemia Se a gente Começar A trabalhar E nos fortalecer Os nossos Anticórpios A nossa imunidade Estando preparada A gente vai Continuando Fazendo E a gente vai Se cuidando E se curando Então é isso Que a terra faz Se você planta Você está cuidando Da terra A terra está cuidando De você E nós fazemos Assim esse elo E o universo Vai conspirando A favor Então é uma coisa De conexão mesmo Não adianta Você trabalhar Com a agroecologia Não adianta você Trabalhar Falar da terra Não adianta você Falar do alimento Se você também Não está nessa conexão Da sua espiritualidade Não se percebe Dentro dele Eu acho que o maior Desafio mesmo É manter o protagonismo Indígena É manter os jovens Alinhados Nessa perspectiva Mesmo De dar continuidade A nossa oralidade Então Qualquer pergunta Estou aqui Renata Muito obrigado A gratidão Lindo Profundo Taís Depois Dessa fala Da mestra Porque tem muita coisa Eles falaram muita coisa Eu fiquei confusa Mas tudo bem Desculpe Confundiu não Na verdade Você acionou a memória Janta A gente estava aqui Pensando Quanta coisa Que você tocou Que poderiam ser Várias lives Aqui A gente poderia abrir Para falar Da 11.645 Para fazer uma discussão Sobre a caminhada Tupinambá Das figuras Não sai daqui Ainda A gente continua Vendo lá Essa história Contada E recontada E requentada E pegando Pegando esse gancho Eu acho que a gente Pode Falar com a Eraston Que é um educador Ele é da divisão Comunicação da teia Dos povos E aí a gente pode Falar um pouquinho Historiador E educador também Do Instituto Federal Da Bahia Do IFBA de Valença Então ele entende Disso aí Dessa questão Da história E do que a gente Enfrenta na sala de aula Então pensar Talvez Nessa questão Dessa aliança Que a gente não vê Lá nos livros Nessa aliança Entre os povos Os povos indígenas Os povos quilombolas Ali As camponeses Então pensar Nessa aliança O que é que não Nos contaram Sobre isso Porque a gente Sabe muito pouco Sobre essas alianças Então é contigo Aí, Eras Obrigado, Thaís Muito louco Falar depois Na Mestre Nádia Vamos ver O que eu consigo Então Primeiro pedir As mais velhas Mestre Nádia Os mais velhos Que é a nossa mais velha Que são aqueles Que já se encantaram Em certos aspectos A gente diz Que Quando a gente fala Os mais velhos Do que as nossas mais velhas São dois aspectos Pode ser esse mundo Mítico dos encantados Mas também pode ser As histórias Porque as histórias São mais velhas Do que os nossos mais velhos E a história Ela não é Essa coisa Completamente seletiva Que nós vemos hoje Ela é uma espécie de A seleção dela É uma seleção de luta O que nós vamos lembrar E o que nós vamos esquecer Depende daquilo Que a gente lutar hoje Acho que é um pouco Sobre isso Que eu queria falar Agradecer o convite Agradecer Giovanni Professor Beto Uma honra Atender esse convite De vocês Primeiro dizer assim Olha, eu estou falando Como divisão de comunicação Da TEIA E eu estou falando Como Por que eu estou falando isso? Porque meu papel Como acadêmico É de encher o saco Dos acadêmicos É dizer que a universidade Está perdida Que As teorias Só servem para encher Nem encher os bolsos Enche mais Antigamente enche os bolsos Mas hoje em dia Só serve para encher A vaidade dos intelectuais E resguardar ali Uns bons Os bons empregos ainda Para o padrão brasileiro De vida E a universidade Está muito perdida No sentido Da conexão Que ela tem que fazer Com a sociedade Sobretudo Nesse momento De intensa dor E aí eu não quero Gastar muita energia Com isso Eu queria falar um pouco Sobre esse aspecto Que nós vimos fazendo Primeiro dizer Professor Beto Que nós temos um site Que é www.teodospovos.com.br Ou .org Que é um site Que tem sido mantido De forma completamente autônoma Por uma equipe muito legal De 18, 19 pessoas Varia um pouco Às vezes aumenta Às vezes diminui De pessoas bem formadas Pessoas Que decidiram Assumir a comunicação dos povos Assumir a comunicação De um bocado de comunidades Que se federaram Em termos da teia dos povos E eu estou falando isso Porque é muito importante Pensar Que enquanto tem muita gente Se preparando Para fazer essa tarefa E não fazendo Houve um bocado de gente Que não foi preparado Para essa tarefa Como eu Sou um graduado em história Mestre em história E que fala Caramba O que a comunidade precisa? A comunidade não precisa de história A comunidade precisa de comunicação A gente vai ter que comunicar agora Vai ter que aprender a fazer isso E a gente se desafiou A aprender Para poder Colocar a palavra dos povos Muito mais longe E cumprir a tarefa Que é fazer uma grande aliança Preta, indígena e popular Quando nós falamos Em fazer uma grande aliança Preta, indígena e popular Está preconizado Desde a carta de 2017 Ou seja A cada dois anos Há uma jornada de agroecologia Da Bahia E essa jornada Escreve uma carta Para a sociedade Como um todo Falando sobre os caminhos Dessa grande luta E essa Desde 2017 Em Porto Seguro Nós já estávamos Pós-golpe Na presidência da República E nós falávamos o seguinte Não tem mais Como conciliar nada Houve uma tentativa De conciliação Entre os governos As classes dominantes E o campo popular Ele não foi sucesso Não deu certo O racismo Impera na política Afasta o povo Das possibilidades De emancipação E a gente Portanto Precisa construir Uma grande aliança Preta, indígena e popular Que dê condições De fazer o enfrentamento Ao nosso Mais longevo Inimigo Que é o latifúndio Nós temos muitos inimigos Mas qual é aquele Mais antigo O que estruturou Todo o que nós chamamos Dessa engenharia complexa Que é o Brasil Que é uma engenharia De extração De riquezas Para remessa Para o estrangeiro Qual é o mais longevo De todos? É o latifúndio É ele que começa A colonização É ele que financia A colonização É ele que torna possível A interiorização do país Através da escravização Dos africanos Então Nós temos que enfrentá-lo E aí tem muitas formas De enfrentar A gente também não quer Ficar aqui Pagando de regra De que existe só uma forma Mas nós vamos dizer assim Qual é a forma mais antiga Qual é a forma mais longeva E com maiores resultados No Brasil Que conseguiu resolver Mais questões E enfrentar o latifúndio De forma mais poderosa É uma aliança de povos Há uma diferença Entre você fazer Uma organização política De soma de indivíduos Como um partido político Ou um coletivo E você fazer uma aliança de povos Essa é a forma que foi feita No Brasil e na América De forma mais longeva Eu vou fazer um percurso rápido Para poder chegar logo rapidamente No século XIX E no século XX Que nos interessa Mas se nós falarmos Por exemplo Das queimas De Ilhéus A Odiná de Etá Às vezes que Ilhéus Foi queimada Literalmente Pelos povos que Era chamado Hora de Botocudo Hora de Raimoré Esses povos que vinham Do interior Os informes que nós temos É que não vieram Apenas sozinhos eles É que vinham Mais de um povo Que se encontravam Naquele ataque A Ilhéus Ainda no século Ainda no primeiro século Da colonização Povos distintos Vamos colocar assim Se nós falarmos Da tentativa de ocupação Por exemplo Do Planalto da Conquista Nós vamos chegar Ao que nós conhecemos Como Federação Mongoió Que é uma federação De povos mesmo Aí sim Já claramente Pataxós Mongoió E outros povos Que se organizaram Para impedir Que a colonização Subisse ao Planalto Da Conquista Que ela parasse ali No Rio Pardo Ainda mais Na parte de baixo Do Planalto da Conquista E aí A gente pode falar Do que eu acho Que é o maior sistema E o mais complexo E o mais interessante Para se estudar Sistema de federação De povos De aliança de povos Que é Palmares Palmares Todos os registros Indicam Que primeiro Não era um quilombo Era uma federação De comunidades Tinha suburbia Tinha suburbira Dramabanga Ozenga Macaco Então tinha várias comunidades Essas comunidades Eram de liderança Banto Então o Zumbi Por exemplo Era uma liderança Banto Quer dizer De povos Que vieram Provavelmente Dos portos De Angola De Luanda Mas A cultura material De Palmares Inteira Era indígena Então Tipo de cerâmica Usar As pontas De flecha O tipo De tapa Que era feito Eram todos indígenas E ali se contavam Tanto nas batalhas Se narrou isso Como no processo De negociação E comércio Que existiam Muitos povos indígenas Ali amontoados Junto com os quilombos De Palmares A registro De muçulmanos E judeus Ou seja É que pode dizer Que Palmares Era uma espécie De campo De perseguidos Geral Uma federação De perseguidos E a gente poderia dizer Também Que era muito provável Que houvesse também Perseguidos De ordem De gênero sexual Por exemplo Já que você tem Um contexto De perseguição Muito forte Da igreja católica A essas pessoas No Brasil E aí quando a gente Fala de Palmares As pessoas sempre falam É uma coisa muito antiga Logíngua É verdade Mas nós temos Que ter duas dimensões Primeiro que ela Foi mais longeva Do que a União Soviética Palmares durou mais Do que a União Soviética Do que uma República Socialista E ela venceu também A duas grandes potências Do período Portugal e Holanda Ainda que ela vai Sucumbir Depois de tantos ataques E ela vai sucumbir Sobretudo No processo De não expansão dela Quando a federação Fica no mesmo lugar Na Serra da Barriga Ela não consegue mais Se expandir para outros lugares O que também nos dá Uma pista Muito interessante Sobre O nosso desafio Nenhum povo Vai ser feliz Se conseguir conquistar Uma pequena Parte de sua felicidade Fechada no canto Vai ser necessário Sempre Sempre Expandir Essa pequena felicidade Territorialmente Fazendo alianças Mas o que é mais importante É a gente dizer Que quando nós narramos As grandes lutas Do Brasil Nós nunca costumamos Falar Que essas lutas Foram frutos De alianças De povos Então por exemplo Quando a gente fala De cabanagem Lá no Pará A cabanagem é muito legal As coisas mais legais Da cabanagem É que elas pegaram Os senhores E botaram no tronco Eu acho isso Didático demais Quando você pega Os senhores E devolve A chibata neles O que é a cabanagem Lá no século XIX A cabanagem É uma confederação Uma congregação De satanés maoés Muras Mudurukus Com quilombos Com povos pretos Com arrendatários de terra Ou seja Brancos pobres A gente fala Cabanagem Para não falar Essas palavras Para não dizer Que eram Grupos de indígenas Que se aliaram Que concordaram Em fazer lutas Com um bocado de preto Para devolver a chibata Para afastar Do poder Os latifundiários Cinco anos depois Já em 1870 Em 1939 A balaiada no Maranhão É a mesmíssima coisa É a mesmíssima A balaiada Inclusive fica mais didática Porque quando você vai olhar Para os líderes da balaiada O cara faz balaio É um preto forro O outro É um quilombola Fugitivo Preto cosme Os outros São vaqueiros São Sete estrelas Raio E a gente tem Umas histórias Muito legais Dessas duas A gente pode Narrar coisas Muito legais A gente pode ver Por exemplo 60 casais Ou 60 e 20 pessoas Dos tabajaras No Ceará Da Vila Viçosa Viajando Para o Maranhão Para lutar Junto com os balaios E os próprios Os próprios Delegados Polícia do Período Descreve Que essa Vila Viçosa Era um lugar Que tinha Grande número de índios E outros De iguais sentimentos E onde não há Homens de qualidade Que contenham O impulso Desses incautos E onde já Desobedeceram Ao presidente Quando mandou reunir Para ver se ocorrer Esta província Em cujo lugar Já ousam chamar Raimundo Gomes Um dos Das lideranças Balaios De nosso irmão E com maior satisfação Dizem que Se ter praticado No brejo Lá no Maranhão É justo Os próprios Os próprios delegados Portanto Os policiais Falam dessa Dessa conexão Entre esses indígenas Sabajaras E a luta do povo Da balaiada No Maranhão Então Essas lutas Essas lutas Elas não eram Uma Uma adição De indivíduos A causa Que é um efeito Da modernidade Do século XIX Essa ideia De que a luta Se dará Na soma De indivíduos A mesma bandeira Até aí Nós estamos vendo O que? A soma De povos De comunidades A luta E isso é muito Importante Porque quando a gente Pensar Por que a gente Está perdendo As batalhas Nós podemos Começar a falar Sobre isso Porque nós Aceitamos A tese Dos indivíduos A tese Da individualidade Do liberalismo Capitalista A tese De que a organicidade Política É feita Por indivíduos E não mais Por comunidades Então se Desterritorializa As pessoas Inclusive Dentro da esquerda A gente também Aceita isso Não estou falando Que é uma crítica Só à direita A esquerda Abraça isso Com as dentes Uma das brigas Mais engraçadas Na terra do Maranhão No Maranhão Tem uma terra Dos povos Tradicionais do Maranhão Que é uma terra Irmã Da terra dos povos Que surgiu aqui na Bahia E uma das brigas Mais interessantes Que se vê Às vezes Não briga Mas a diferença É que na terra do Maranhão Por exemplo Se critica muito A ideia de sair Correndo para ir Para a universidade Do quilombola Do indígena E ir correndo Para a universidade Fazer por cotas Porque Essas pessoas Às vezes não voltam E a comunidade É defendida Quando tem gente Na comunidade E aí muitas vezes Os caras Não, mas a gente quer fazer Talvez não é sobre Querer ou não querer É sobre aquilo Que defende o território Ou que não defende o território É sobre Não é só se o estudante Quilombola Quer fazer aquele curso É o que Aquela comunidade Quilombola Precisa Não é? Está faltando Dentista Está faltando Um arquiteto Está faltando Um biólogo Para catalogar As plantas Está faltando o quê? E aí às vezes A pergunta não é O que o indivíduo quer Mas o que a comunidade Precisa também E essa pergunta Ela é obliterada Nesse debate individualista Que coloca o indivíduo No centro da política Bom, para fechar Essa reflexão Sobre a aliança de povos A gente vai ter Canudos Canudos é uma comuna Uma cidade Uma vila Grande no sertão da Bahia Que se rebela No sentido de Plagamento de impostos Da república Que desde já era Uma república golpista Violenta Que não falava com o povo E essas pessoas Vão formar Um arraial Do Belo Monte Lá no norte da Bahia Uma das coisas Que quase nunca se fala É da caracterização De quem é esse povo Euclides da Cunha Vai falar o quê? O sertanejo É antes de tudo Um valente Um bravo E anos mais tarde Os intelectuais Que estudam As caracterizações Daquelas pessoas O sertanejo É antes de tudo Um indígena Ele não é exatamente Esse sujeito valente Quem é que está Nesse sertão aí? São povos indígenas E nós não podemos Ter dúvida alguma Quanto a isso Os quiriri Chamados quiriris de Mirandela Eles foram em mais de 500 para Belo Monte Eles foram em tantas Em tão grande quantidade Para as pessoas Terem noção Que eles quase perderam O seu idioma Por causa do massacre De Canudos Os pais já tiveram Dificuldade de reprodução Do idioma Dos cantos Que são as Revocações espirituais Porque eles morreram Em tão número Em tão grande número Em Canudos E quando eles voltaram Os poucos Que sobreviveram Que voltaram Para a sua terra A sua terra estava Ocupada por fazendeiros Então houve um Vamos dizer assim Um processo de massacre Posterior ao massacre E os quiriri perderam Portanto Uma parte do seu idioma Naquele período Então o massacre de Canudos Que faz os quiriri Abandonarem parte Do seu idioma Esses quiriris de Mirandela Então esses povos Que estão nessas E aí sim Junto com pretos Com brancos pobres É uma grande iluda Heterogênea Uma das maiores reflexões Sobre isso Está em um livro Do Peter Linebalg E do Marcos Reed Que é chamado A Hidra de Muitas Cabeças Que vai falar exatamente Sobre essa ordem Heterogênea no Atlântico No Brasil A galera Passou Pulou essa reflexão Não sei se Por um afã De aspectos Da identidade Do povo Ser melhor rebelados Mas o fato Claro É que as grandes lutas Elas contaram Sempre com Muita gente Muitos povos Diferentes Isso vai até a praeira Que tinha um caráter socialista Muitos povos Na praeira Em Pernambuco Que a gente pensa Que os indígenas Não poderiam fazer Uma reflexão Sobre socialismo E tal E a própria opção Do cacique Ramon No sentido Do partido Que ele está hoje Revela que os indígenas Tão uma reflexão Amadurecida Sobre o anticapitalismo Mas no caso Da praeira Caeté, Estabajaras Potiguaz e Cariris Foram lutar Na praeira Se organizaram Para lutar Na praeira Defendendo Portanto Uma perspectiva Crítica Ao capitalismo Daquele período Da metade Do século XIX Então nós costumamos Falar que nós Não estamos inventando Nada Eu sempre ouço O mestre Joelson Ele fala A gente não está inventando Nada de novo Tudo que a gente está fazendo É aquilo que mais funcionou Olha, só para vocês terem uma ideia O PCB Quando ele surge No século XX Ele pensa nisso Ele tenta Chamar Lampião Para Se filiar Para virar comunista E tem um grande Bando de guerrilheiros No sertão Mas ele também Tenta Marcelino Esse ancestral De Nádia Essa referência De todos nós Eles tentam também Cativar a liderança Indígena Então o PCB Ali da origem Ele não está só Em uma adição De sujeitos revolucionários Ele ainda pensava Em uma adição De coletivos maiores Como comunidades Depois que isso vai morrendo E o fracasso Em parte Das esquerdas Nessas grandes lutas Se dá nesse horizonte Porque acha Que os indivíduos Essa soma de indivíduos Vai dar uma grande coletividade E não dá A soma de dois indivíduos Em comunidades distintas Em espaços distintos Não vai dar dois Sem luta Pode dar 1,2 Às vezes Porque um está longe Aí vai mandar um dinheiro Vai mandar Só vai compartilhar Pela internet Eu estou lutando Você está fazendo o que? Compartilhando pela internet Então não dá exatamente Já uma comunidade não Quando a comunidade é atacada 100% da comunidade Que mora ali Está na luta Crianças As mulheres idosas A soma de cada indivíduo Daquela comunidade Se faz A totalidade do mundo Então essa Para mim É uma das principais lições Que a Tê dos Povos Tem dado Porque tem falado o seguinte Há que cativar As comunidades Há que fazer Trabalho coletivo De comunidade Para comunidade Então o mutirão Na aldeia Tucum É Bom companheiro Sem terra Para fazer também Porque a soberania Alimentar na aldeia Tucum É fundamental Para toda a teia Não é fundamental Apenas para a aldeia Tucum Porque quando Nós estávamos aqui Na minha região Em Graciosa Em uma vila De pescadores E quilombolas Um ônibus Do Terra Vista Veio fazer mutirão Para que Graciosa Tivesse soberania alimentar E não é só para Graciosa Porque quando Um feijão Um milho crioulo Uma batata doce Alaranjada Que a gente perdeu Mas que os povos indígenas Mantiveram Quando ela se reproduz E quando tem guardiãs Guardiões e guardiãs Dessa biodiversidade Quem ganha Somos todos nós Todas as comunidades Que sobem Suas agroflorestas Seus sistemas agroflorestais Está fazendo um bem Para todas as comunidades Que não estão fazendo isso Porque a gente está regulando O clima Evitando o aquecimento global Está preservando A biodiversidade As espécies animais Vegetais Os fungos Que no cerrado Estão morrendo No cerrado Nós vamos ter que discutir Depois como é Que vai ficar A vida De dentro do solo A vida do subsolo Que está morrendo No cerrado Então nós não vamos ter Os fungos Que fazem determinadas plantas Viverem no cerrado Daqui a um tempo E isso, gente Quando uma comunidade Reorganiza E sobe as florestas Isso é um patrimônio Para todos nós Então aquilo que a Aldeia Tucum Está fazendo De subir sua floresta Ela é um trabalho Para a humanidade Só que muita Muita gente da humanidade Não percebe o valor disso E nós Na comunicação da TEA Estamos fazendo o quê? Enunciando o valor Da tarefa dos povos Então quando os povos Vão fazer uma tarefa Nós vamos lá e dizer Olha essa tarefa aqui Ela é muito importante Para você que está aí na cidade Para você que está no apartamento Para você que está Com o seu No seu ar condicionado De boas Quando a gente está fazendo Uma rede de sementes Nós estamos dizendo Para todo mundo Olha Você que está querendo Água sem agrotóxico De Salvador Com o Rio Joanes morrendo Que daqui em 2030 Em 2030 Talvez vocês fiquem sem água Quando a gente está protegendo As sementes Para vocês que não acreditavam O Rio Grande do Sul Vamos subir as florestas Vamos subir as florestas Uma mata atlântica fria Mata atlântica alta Com araucárias Nós não conhecemos nada disso Nós não podemos ensinar Nada disso Que nós nunca plantamos araucária Mas nós podemos falar Sobre as coisas Que nós estamos aprendendo E nós dissemos para ele Quando fomos federar O sem teto da Bahia O MSTB em Salvador Nós fizemos isso Fazendo uma cisterna Porque quando O sem teto ocupa A primeira coisa que tiram É a água O poder público Tira a água Para eles saírem de lá Para não morrer de sede E a gente foi lá E fez uma cisterna Com o povo da Caatinga Do MPA Do Movimento de Pequenos Agricultores Porque Salvador chove tanto Que a cisterna nunca secava Então Foi a Caatinga que salvou Os companheiros de luta de Salvador Então nós estamos dizendo o seguinte A Caatinga pode salvar O Rio Grande do Sul hoje A Caatinga pode ensinar Todas as tecnologias Para vocês viverem Com pouca água Como vocês estão vivendo hoje Então essa é a nossa tarefa É fazer essas grandes alianças É transferir tecnologia De um lugar para o outro E sobretudo Manter a chama acesa De que há uma grande luta Sendo construída pelos povos E essa luta Precisa de narradores Precisa de pessoas Precisa de pessoas da comunicação Precisa de pessoas Com a atenção A opinião pública Que cativem elas Para que essa luta Não seja apenas desses povos E seja de muito mais povos É isso Muito obrigado Oi, caro Obrigado Obrigado mesmo Acho que Essa conversa Eu acho que Thaís Tem uma pauta De alguns aspectos Que ela vai Tratar Mas eu acho que Uma coisa central Da tua fala Que primeiro Obrigado Aquela aula panorâmica E ao mesmo tempo Profunda Que não estou falando Superficialmente De alguma coisa A ideia de histórias conectadas Que você traz Eu acho que É fundamental Como fazer alianças Mas fazer alianças Que façam sentido Porque E é isso Quando Isso Boa parte Do nosso esforço Passa por isso A transmissão E a mediação Desses saberes Que de alguma maneira São transformadores Mas também são ancestrais Então Os nossos Esforços Individualizados Eles são Atômicos Eles não levam a lugar nenhum Na verdade É isso E eu acho que A conclusão Do teu Por isso que eu acho Que a metáfora Teia É tão potente Porque A aranha Sobre a teia Ela sente Quando O ponto mais distante Foi tocado Todos sentem A teia toda Energizada Por qualquer movimento Que aconteça E é tecida Por todos E não para Eu acho que Essa metáfora É muito forte E eu acho que É um chamado também Para a gente Continuar pensando Mas então Agradeço a tua fala E eu vou passar agora Para a Thais Para fazer alguns comentários Obrigada E Eras Por essa Por essa Fala Então Acho que É importante A gente trazer Esse aspecto Da história Que a gente Pouco Conhece Que são Essas alianças Entre os povos Então Antes mesmo Por exemplo De acontecer O massacre Aqui dos nadadores A gente tem Alguns relatos Por exemplo Do próprio Silva Campos Ali que vai escrever Falando sobre Sobre isso Mas ele vai trazer Por exemplo Que houve Um assassinato De um indígena E esse indígena Os indígenas Em si Se juntaram Para buscar Providências Das autoridades Por esses povos Por esses colonos Que tinham ido Se refugiar Lá na capitania Na sede Então houve Um grande cerco De indígenas E povos pretos Ali na sede Da capitania De Ilhéus E que Segundo os relatos Que esses moradores Ficaram Se alimentando Apenas de laranja De seus quintais Então Com medo Dessa grande Aliança Foi então Que Mendes Sá Fez Todo esse massacre Que então A gente viu Desses corpos Em uma légua Mas são histórias É isso Que a gente não Encontra Nos livros Didáticos Então a gente Precisa trazer Criar Essa aliança Fazer essa ponte Que não é a ponte Lá que foi construída Entre Ilhéus E a Olivença Mas é uma ponte Dos povos Essa aliança Que une esses povos A gente precisa Construir isso Ouvindo As comunidades Estão ouvindo ali Mestra Nádia A história viva Trazendo essa história viva Aqui contada Para a gente E a gente perceber O quanto que Nessa nossa história Não contada Nos livros Que a gente não vai encontrar lá É uma história De aliança É uma história De resistência Então Nesse aspecto Que é Fortalecedor isso A gente ouvir Porque Faz parte De uma história Lá no passado Mas ela é Hoje Ela tem sido Efetivada hoje Pensada hoje E a teia dos povos Com certeza É um Exemplo Dessa grande aliança E pensando nisso Juntando tudo isso A gente pensar Então Que a gente tem A teia dos povos Com rede de sementes Então Produzindo nesses territórios E aí a gente entra Num tema Que é A questão da terra E do território O quanto O quanto que Isso é importante Nessas comunidades Então Mestra Nádia Em alguns momentos Que eu já ouvi Ela falando Falando que Lutar pela terra É também Asegurar a saúde Nas comunidades Então Tem tudo a ver Se a gente pensar Esse movimento De construção Desse Território De lutar Por esse Território E essa questão Das sementes E de pensar Isso inclusive Nesse nosso contexto Pós pandemia Então Mestra Eu queria Para a gente Pensar um pouquinho Nisso Quanto que Essa terra Ela é importante Então Para assegurar Essa saúde Dentro da comunidade Como é importante Essa rede De sementes Então Como isso Fortalece A comunidade Nessa soberania Alimentar Fortalece Então A autonomia Dos povos Então Eu queria Falar um pouquinho Porque a gente Já pensando Nessa questão Por exemplo Da própria Pandemia Mas que não Apenas Porque Não é a pandemia Em si Que tem Atingido De forma Brutal Os territórios A gente tem visto Por exemplo A mineração Sendo considerada Pelo governo Como Essencial Nesse momento Mas a gente vê Com isso O que é avanço De grileiros E de A gente tem vindo Garimpos Ilegais Com isso Então O avanço Sobre os territórios Continuou Com a pandemia Então a pandemia Em si Ela não é Ela é um grande problema Mas ali A partir daí A gente tem Uma série De outros problemas Que não estão Diretamente relacionados A pandemia Mas estão Ainda nesse contexto Como ações De reintegração De posse Por exemplo A gente viu No sul No extremo sul Aqui da Bahia Então Um pouco isso A gente pensar Nessa terra Como esse local De assegurar a saúde Das comunidades E da importância Disso Enfim É Queria agradecer Erasto aí Pela fala Pelo contexto histórico Que ele traz Esse menino Vou te falar Viu Esse menino Tem futuro É o nosso futuro Professor aí Das universidades A universidade Está perdendo Esse professor Inclusive Para dar uma História Contemporânea A gente tem Um cuidado Porque Falar de saúde Falar desse Cuidado mesmo Isso não é De agora Porque Tudo no Brasil Vira moda Aí tem um movimento Da agroecologia As pessoas falam Lá vai ter um encontro Aí de Na jornada de agroecologia Eu quero ir Porque eu sou agrônomo Porque eu sou biólogo Sou um monte de coisa aí Aí quer se envolver Mas sem saber Desse contexto Que até aí atrás Que não é Simplesmente Essa nomenclatura Não A gente está falando De agroecologia Mas das práticas Dos povos Da junção dos povos Da luta dos povos E da permanência Dessas culturas Que esses povos Construíram Há milhares de anos Que parece que é tudo novo Não tem nada novo Aí chega a pandemia As pessoas se fecham As pessoas Se enchem de medo E aí Não sabem o que fazer Sendo que Todo o tempo Os remédios Estiveram aqui E aí que está Como cuidar Da saúde Se no momento De pandemia As pessoas com medo Se fecham E adoecem ainda mais Só de saber Que existe uma pandemia Então isso é uma Desconexão Muito grande Isso fica muito claro Que as pessoas Estão desconectadas Com essa terra A gente fala Do território Da luta Pelo território Da permanência Do território Do cuidado De ser Guardiões Da floresta De tudo Que Erasto Falou De tudo Que a gente Já vem falando Que a terra Dos povos Está construindo Dialogando Com outros povos Mas as pessoas Ficaram com medo Porque Infelizmente Essas práticas Se perderam Não é uma prática Só que os povos Indígenas Cultivam Os povos De terreiro Ou os povos Que estão Nos ribeirinhos Dos pescadores Que estão Nos manguezais São práticas Dos avós Dos bisavós De um modo geral De um modo geral Quando a gente fala Da violência Que esse país Teve no início Na invasão Desse país Onde as mulheres Foram Atacadas Violentadas E muitas Delas Reproduziram Aí nessa Miscigenação Porque saiu Do seu contexto Familiar Nasceu esse País Dessa forma Então hoje Muita gente Tem aí O sangue Indígena Tem aí Nas veias O sangue Negro Mas não sabe Em que momento Tudo isso se perdeu E aí tem uma crise De identidade Quando se depara Com mim Que fala assim Eu tenho um avô Que é indígena Eu tenho um bisavô E começam Essas histórias De violência E aí O que que eu faço Agora Eu falo Você vai ter que Procurar Suas raízes Se conecte Com as pessoas Avós Procure saber Como elas Vivenciavam Como elas Viviam Porque de alguma Forma Estamos interligados Sim E as práticas Também se perderam Né Então Nessa pandemia As pessoas Começaram a A criar Receitas E faz isso E faz aquilo E eu digo Sempre as pessoas Se nasce uma erva No fundo do quintal Ela vem pra cuidar De alguém Porque aqui Na nossa mata E nessa região É uma mata atlântica Que tudo dá Então Às vezes Pensam que é Mato Não é mato E quando eles vão Capinar Eles tiram tudo Quanto é erva Pensando que é mato Não sabe Da propriedade Não sabe Do que ela é capaz De fazer no seu organismo Primeiro tem que saber Aqui tem por exemplo Um monte de mentrasto Um monte de dente de leão Um monte de quioiô Coisas que nascem Que a gente não planta Tem um monte de coisa Que a gente não planta Que nasce Né Mas o cuidado Primeiro Ele tem a ver Com essa ancestralidade Então tem um momento Que precisa se remeter A essa Angústia que tem dentro Dessa raiz Eu só posso fazer Um cuidado Pra saber De onde O momento Que meu neto Quer atenção Fala vovó Rapidinho Vovó tá ocupada Agora ó Tchau Todo mundo Vai olhar Tchau Pronto Tchau todo mundo Pronto Agora vai lá Viu mamãe Então assim Se Se existe Um cuidado A fazer Esse primeiro Momento É Se remeter A essa ancestralidade Em que momento Tudo isso se perdeu Então Primeiramente Vamos Entender O que é Que uma pessoa No momento de pandemia Com medo que tá Pode fazer Pra se cuidar Não é um psicólogo Não é um hospital Mais próximo Ele tem que Pegar essas ervas E começar A se reconectar Com elas Fazer esses Bães de cuidado Que tira esse medo Fazer essa limpeza Espiritual Pra depois Ele começar A perceber Como é que ele está Mesmo Emocionalmente Alguma coisa Se perdeu Mas nem tudo Tá perdido Enquanto existe Sopro de vida A gente precisa Acreditar Que nós estamos Num momento Em que a gente Precisa Não só Cuidar de mim Mas cuidar do outro Então quando a gente Fala também De cuidar da ancestralidade É ir nessa raiz Do problema Primeiro eu preciso Me reconectar Pensar como os avós Viviam E simplesmente Pensar naqueles Momentos Onde ela fazia Aquele chazinho Naqueles momentos Que elas faziam Aqueles cuidados de banho Aquelas rezas Eu conheço muitas pessoas Que tem essa memória E quando tá nessa vivência Que a gente faz Do tabaco O tabaco rezado E cantado Com a memória Das avós Eles se remetem A essas memórias Então É como se você fizesse Uma regressão Uma constelação familiar Mas isso Precisa ter uma força Também De querer Se ajudar E a cura Ela é individual Esse processo De cada um É individual Mas É uma luta coletiva Quando eu cuido De você Você cuida de mim Isso o universo faz Então a gente Hoje tem Esse cuidado De manter Nas roças De manter Na floresta De manter Esse cuidado Do quintal Daquilo que eu tô plantando Pra me alimentar Nessa soberania alimentar E com todo esse projeto De vida Que a gente tem Do bem viver A gente precisa também Pensar Nesses cuidados De como proteger Nossas ervas De como cuidar Desse cantinho Criar Dentro da gente Um jardim sagrado Porque Se eu começo A pensar Nesse jardim sagrado Eu começo a pensar Em várias ervas Eu fui fazer Um exercício De começar a escrever O que nós temos ainda Aqui que é nativo Aquilo que tá se acabando E aí algumas árvores Algumas ervas Que são raízes de poder Que faz a gente Se reerguer Mesmo espiritualmente Aí fui começando a listar E de repente Eu perdi As contas E faltou muita coisa ainda Enchi as folhas de papel Várias folhas E não consegui Terminar Ou seja A gente tem muita coisa A gente tem muitas ervas A gente tem muita planta E tem muitas árvores de poder Mas isso As pessoas estão Se desconectando Que é aquilo Que o professor Beto falou Aliás Que a Erasta falou Você que tá aí Precisa compreender Que o que estamos Preservando Vai cuidar Do seu futuro O que estamos Preservando Não é pra gente O pós-pandemia Vai chegar E isso é claro E as pessoas Vão procurar Aquilo que não tem E quem vai abastecer É a terra dos povos São as comunidades tradicionais Em todos os sentidos Passar um raminho Tomar um banhozinho Tomar um chazinho É coisa simples Que as pessoas têm em casa Não é quem mora Num apartamento Que não pode fazer Não é quem mora Que não tem Um quintal de chão Que não pode fazer É simplesmente Fazer isso aqui internamente Esse jardim sagrado É importante Porque no momento Que eu me reconecto com ele Eu posso trazer ele Fisicamente Mas eu preciso Trazer ele aqui dentro Primeiro Essa reconexão Ela é importante A saúde Dos povos indígenas Ela está fragilizada também Porque existe um sistema De saúde Pensado por não índios E agora Militarizado Por esse sistema Agora imagine Um sistema de saúde Para os povos indígenas Militarizado Porque as pessoas Agora Querem parir E aí tem que esperar O carro Vim buscar Para levar para o hospital E muitas vezes Não dá tempo A parteira Pega essa criança Mas não é contabilizado Lá No sistema de saúde Que foi pego Por uma parteira Ou seja É uma tradição Mas que não está sendo Respeitado Pelos órgãos também Então nós temos Uma série de questões Na saúde Hoje Que fragiliza Então a pessoa Está doente Tem uma dor A pressão subiu Aí tem que chamar O carro da CESAI A CESAI demora Anos para chegar Se depender dele Eles morrem Primeiro Que não tem interesse De cuidar Segundo Que não tem estrutura Tem um carro Para cuidar De 23 aldeias Não dá conta Então A gente faz Esse chamamento Mesmo Para que as pessoas E aí O momento de pandemia Foi importante também A gente precisa Tirar Um pouco Do que é O que é aprendizado Nesse momento Precisamos entender Que nada é por acaso Nada é por acaso Uma pandemia Ela não é Simplesmente aconteceu Não Alguém pensou Numa limpeza étnica Alguém pensou Que parte dessa população Tinha que sair De linha mesmo De estar atrapalhando Aí A política desse governo Do Brasil E fora do Brasil Pensou Só que aí Infelizmente Perdeu o controle E aí Muitas outras pessoas Também foram atingidas Então é como assim Atirou No que viu E acertou No que não viu E isso gerou Mesmo A pandemia Porque a pandemia Que gerou Não foi só O vírus Foi a mente Das pessoas Que foram atingidas Né Eles tiveram Uma lavagem mesmo De internalizar Uma doença Que simplesmente Pode ser cuidado No fundo do quintal Então a gente tem aí Receitas simples Receitas simples Que nossas avós Faziam E que pode cuidar E que pode curar E dizer que não tem cura Vou falar uma coisa A vocês Eu não tomo vacina Essa vacina de gripe Que dano as pessoas aí Eu não tomo Disseram que isso Vai ser futuramente Um cartão Como identidade Sem ele Você não vai fazer Um monte de coisa Já estou cortada De um monte de coisa Porque eu não vou tomar Vacina simplesmente Para comprovar Que eu posso fazer Aquilo que eles estão De exame Que eu não posso fazer Acho que não é bem por aí E tenham muito cuidado Com essas vacinas Porque a vacina de gripe É o que? Um vírus que eles colocam Nas pessoas Para trabalhar a imunidade Para a resistência Da imunidade Segundo eles Mas as pessoas Ficam um mês doente Com essa vacina Teve pessoas Que ficaram doentes Cronicamente E que nunca mais Voltaram a ser Como era antes Ah, mas está com a vacina Está protegido Então tem que ter muito cuidado Com essa vacina Que futuramente Estão estudando Para ter do coronavírus Eu acho que é bem por aí Ah, tem a da varíola E existiu a pandemia Da varíola Mas a gente sabe Que tem ervas Que pode cuidar daquilo ali Porque a minha irmã Ela teve varíola Ainda bebê E ela teve A minha mãe disse Que cuidava dela Que o corpo parecia Um quiabo E foi cuidado em casa Com ervas Não foi cuidado com vacina Naquela época Não tinha vacina Então como é Que as pessoas hoje Podem dizer Que não podem cuidar Nessa pandemia De um vírus É porque falta fé também Falta esse cuidado Falta essa informação Que infelizmente Se desconectaram Com seus avós E com todas as suas práticas Nós temos os períodos Por exemplo Da lua nova Nós temos o período As fases da lua Essa cosmologia Era para todos Não é só para os povos indígenas Mas infelizmente A gente consegue fazer algo Que ainda a sociedade Não conseguiu ainda abraçar Que é o que Arash fala Se você conseguir compreender Essas práticas Internalizar para vocês E se juntar a essa luta Vocês conseguem se fortalecer mais Mas se ficar Simplesmente pensando Que vai cair do céu Uma vacina Pode esperar Que se ela aparecer Ok Você vai se vacinar E vai ter aí Um anticorpo Sei lá O que é que eles falam Mas se ela não aparecer Você vai viver como Simplesmente com esse medo De ir e vir Eu acho que assim Existe um cuidado Existe esse respeito também Que as pessoas não estão tendo O distanciamento Se é uma pandemia Tem que ter para todo mundo Esse distanciamento Então não há Então abre comércio Abre ônibus Abre bares E as pessoas começam a se misturar Ou seja Tem pessoas que não estão Preocupadas com o outro Porque quando eu me preocupo Comigo Eu me preocupo também com o outro Então eu não vou no lugar Onde eu sei que tem pessoas Que não estão preocupadas comigo Eu não posso chegar lá E se eu for Eu vou com cuidados Eu acho que E aí Nádia Você tocou numa coisa importante Desculpa Não é te cortando Só complementando Que a Que Nádia Que Está colocando Nívia Tinha apontado aqui Para a gente também Dos terreiros De como os terreiros Já tinham uma prática E um cuidado Que Era anterior A pandemia Quer dizer Você Se lavar Lavar as mãos Não pegar Num alimento De qualquer jeito Trocar de roupa Os rituais de iniciação Todos eles Muito Assépticos Do ponto de vista Do que seria Esses procedimentos O que se chama De protocolo Hoje Absolutamente conhecidos De todos os povos Então eu Eu acho Que você Reforça Algo que A gente Vem discutindo Muito aqui E que me parece Que é a tônica Da fala Tanto de Erasto Quanto a sua Da importância Da gente Seguir Aprendendo E dialogando Porque essa ideia De que o saber Está em um único lugar Ele já me parece Bastante vencido Mas a gente tem Que ter um esforço Permanente De aproximar Cada vez mais Os diálogos E aqui Eu gostaria Que vocês dois Fizessem Se fosse possível Um encerramento Da fala De vocês E apontando Porque aí Erasto tem A coisa Do portal Você tem A coisa Da articulação Toda Dos povos Tupinambá E assim Falar um pouco Para os nossos Alunos O pessoal Da comunicação E conclamar Um chamamento Para contribuir Nesse processo Eu vou deixar Rapidamente Deixar então Porque Eu estou preocupado Com o nosso horário A gente vai ter Mais de 14 minutos Me desculpa mesmo Nádia Eu não queria Te cortar Mas ao mesmo tempo Eu preciso Que a gente Encaminhe Obrigado querida É porque É um assunto Que a gente Começa a contextualizar E você tem que Falar Não dá para falar Assim É isso e pronto Exatamente Enfim Mas é isso Então São voltar mesmo A essa reconexão De práticas Eu estou falando isso Aí Eu me Me lembrou muito Eu cresci com meu pai Fazendo isso Antes de comer Lava as mãos Comer qualquer coisa Lava as mãos E tem mais Tem cuidados Que as mulheres Perderam também É que eu estava falando De parques Mas não vou entrar Não vou entrar nesse assunto Mas mulheres perderam Porque no momento Que elas estão Na sua lua No seu momento De menstruação Que ela precisa Ter esse cuidado Também com ela De botar uma meiazinha No pé De não comer Certas coisas Então tudo isso Vai também fazendo com que O corpo Comece a ter resistência E essa resistência Ela se dá Não só no alimento Mas naquele cuidado Que Que você No momento Que Você está Com a enxaqueca Você está Com dor de estômago Pegar uma raiz E fazer esse cuidado E na mesma hora Você sentir esse alívio Então Hoje eu faço Essa trajetória Aí das medicinas E aí a Herastro Conhece Meu trabalho Das tinturas Para tudo Pomadas Os cuidados Eu faço As garrafadas Então hoje Eu tenho um atendimento E eu falo Para as pessoas Porque Não Não podendo Ir nos hospitais E nas clínicas As pessoas Têm muito mais procura Mas ainda assim Há uma resistência Desses cuidados Das pessoas Não confiarem tanto Só depois que usa Que fala Nossa é bom Aí eu vou querer de novo Mas existe ainda Essa questão da fé É importante Que as pessoas acreditem Que é possível E E Esse conhecimento Minha mãe sempre diz assim O conhecimento Tem que ser repassado Enquanto você vive Porque Depois que você for Quem vai reproduzir Tudo isso Então é importante Trazer Na aliança Da teia Na aliança Dos povos Esse momento De troca De experiência Esse momento De troca Um momento Vovó Um momento Pode Depois eu dou Esse momento Que a gente se fortalece Também no outro Nós temos aqui O movimento Da TL Que não foi possível Fazer esse ano Porque é um movimento Que encontra todos os povos Do Brasil Em Brasília Um momento de luta Também Que a gente faz Enfrentamento político Nós temos a TL Aqui na Bahia Onde a gente se encontra Também O Mupo Iba Com o movimento Dos povos indígenas Da Bahia Nós temos o movimento Da T De agroecologia De agroecologia Até dos povos Que tem Nossa jornada De agroecologia Que também São momentos Que aglomeram muito E que esse ano Tudo está acontecendo Online E só Nossos cuidados Quem tem Então fizemos Os mutirões Nós estamos fazendo Nós estamos fazendo Esse chamamento Para os jovens E também Dizendo para as pessoas Se juntem Ouçam O que os jovens Estão falando Ouçam O que nós estamos Falando nesse momento Porque não é para mim A gente está pensando Aqui Daqui a dois anos Está colhendo O que plantou hoje Nós estamos pensando Aqui Daqui a 20 anos Essa floresta toda Já ser Reflorestada Em parte Dos lugares Que a gente ainda está Tentando Levantar Então tem aldeias Aí que não tem Que está realmente Uma devastação Porque não está Fazendo esses cuidados Eu acho que é trazer Para as pessoas Refletirem mesmo O que eu preciso fazer Enquanto pessoas Para ajudar Mesmo essa compreensão E a consciência Das pessoas Em relação A alimentação Em relação A soberania alimentar Em relação A luta dos povos Em relação A tudo que a gente Pensa Que é O que a educação Precisa ser repassado Nesse momento Fazer algumas perguntas Algumas provocações Por que a sociedade Ainda cultiva Tanta violência Contra os povos Comunidades tradicionais Porque Esse ódio Não pertence Não tem Sentido Se nós estamos Trabalhando Com o bem viver Então por que Que a população Ainda cultiva Esse ódio Então esquecer Que o que Essa gestão Desse país Está fazendo Nesse momento E vir mesmo Para a terra E vir se conectar E buscar Sua ancestralidade Estar junto Estar junto Com a gente Estar junto Com a teia Estar junto Com as comunidades Tradicionais É repensar mesmo Um modo de vida Um novo modo de vida Ou talvez Voltar As suas raízes E honrar mesmo O que está no sangue Honrar Seus ancestrais Acho que tem Tem muita coisa Que precisa ser Repensado Na educação Por exemplo Como a gente Pode priorizar Mesmo Esse respeito Com as pessoas Através da educação Esse respeito Com os povos Esse respeito Com o outro Esse respeito Mesmo com a vida Então acho que A gente tem Muita coisa Para debater Muita coisa Para informar E a gente Precisa mesmo Fazer essa Revisão de consciência Essa consciência Do agora A minha saúde É importante Mas a do outro Também é A minha alimentação Natural Orgânica É importante Mas a do outro Também é E como a gente Pode se ajudar Nesse sentido Então queria Agradecer Professor Beto Aí a paciência Erasto Thaís Agradecer mesmo Acho que o diálogo É importante sempre Infelizmente Eu sempre questiono A gente Tem Várias Vários Temos aqui Que foi abordado E requer Várias lives Daria aí Mais de 10 lives Para cada Virão Virão Não se preocupe Virão Que a sua aluna A sua aluna Camila Está nesse momento Aqui em casa Ah Camila Está contigo Eu não sabia Que o senhor Estava mediando Aqui Eu não sabia Você quer Era acho que ia mediar Eu confundi tudo E aí ela deu Uma saída Ela deu uma saída Aqui Camila É fruto Dessa Descoberta Da qual você falou Camila Foi uma aluna Que foi se descobrindo Preta Indígena Uma mulher Fantástica Uma estudiosa Mas ao mesmo tempo Sensível A sua própria Ancestralidade Eu acho que você sabe disso Não preciso ficar aqui repetindo E você E você estava descrita Nas dissertações Você é a nossa Estava na banca dela também Exato Eu tenho as fotografias Estava olhando essa semana ainda Você linda lá Fazendo todo aquele Fuma-se lindo Que é abrindo Na verdade Porque a banca A gente não tem Nenhum tipo De senão Com relação A ritualística E as cosmovisões Nádia Acho que você sabe disso E fico muito feliz De você estar aqui com a gente Porque esse movimento É um movimento De aproximação De como a gente lida Com esse mundo Aproveitando o que A ancestralidade nos ensinou E você é porta-voz disso Muito obrigado mesmo Erasto Rapidamente Rapidamente Queria dizer assim Que eu sou como universidade Também Já que tem os alunos De poder estar levando Essa bandeira Eu acho que é importante Que a universidade Ela seja mais aberta mesmo Em todo sentido Porque assim como O trabalho de Camila Ele é benéfico Para a nossa luta Agrega E informa Então trazer Mais pessoas Que possam falar Dessas verdades E falar Desses contextos históricos Então Para mim Também Foi um prazer Estar aqui Nesse momento E agradecer de novo A Erasto E a Thaís E pedir desculpa Também Pelo tempo Extrapolar E por alguma coisa Que fica A gente querendo falar Eu tinha muita coisa Aqui em relação Às fases da lua Cosmologia Mas que vai ficar Para o próximo momento Mas a gente vai Se falando Gratidão Coecatur Que nós Internalize Esse jardim Sagrado Dentro de cada um Cada uma Que vai poder Assistir Obrigado 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 E virão outras Tenho certeza Erasto Por favor Então Primeiro dizer que Quanto mais A gente estiver falando A gente não está De forma alguma Preciso falar Muito mais Ela é conselheira Da TEA É uma referência Da gente Nós aqui Cumprimos tarefa Os acadêmicos Os professores Têm que cumprir tarefa Dentro de uma organização Que se organiza A partir de núcleos De povos territorializados E nós só Somos apoiadores Desse processo Na verdade Só fazer um chamamento Mesmo Professor Beto Os estudantes Da facô Também Que há muito trabalho Para fazer Nas comunidades No que diz respeito À comunicação Que Nós acreditamos muito Que as palavras As práticas E toda Essa realização De um outro mundo Já agora Nas ruínas Do velho mundo Que está sendo realizado Precisa de enunciação Precisa alcançar Mais pessoas E essa é uma tarefa Que as comunidades Têm um pouco Mais de dificuldade Para fazer Pela própria natureza Do processo de exclusão Que a atingiu Então Fica aí o convite Para a galera Repensar Ser um horizonte De organicidade De militância A partir dessa coisa Da comunicação Associada aos povos As movimentos sociais Que estão em luta E Nádia É isso Eu acho que Nádia está perguntando aqui Como O pessoal da comunicação Para auxiliar Nós temos uma divisão De comunicação Eu fico Às vezes Eu sou a pessoa Que mais aparece São 19 pessoas Gente de comunidade Gente Solta no mundo Desterritorializado Em luta E nós estamos organizando Tendo um site Como as redes sociais Com uma produção de vídeo Então vocês vão No YouTube da gente Além das lives Da série de lives Que nós fizemos Mestre Nádia participou E outros tantos Nós temos também Vídeos que nós estamos Postando agora Vídeos produzidos E vídeos de acervo Que nós estamos Publicizando agora Há portanto Um processo De enunciação De produção de enunciados Desses povos Dos mestres Das mestres Que muitas vezes Escrevem Não são pessoas Que não escrevem Uma parte escrevem Só que são Da tradição da oralidade Então se eu pedir Por exemplo Para o mestre de olhos Escrever Ele me escreve Quatro parágrafos Se eu pedir Para ele falar Sobre o mesmo assunto Ele fala Três horas Entendeu Então assim É da natureza Entendeu De como ele está Como o pensamento dele vem Vem com a boca dele Já falando O pensamento vai se desenvolvendo Criando Na medida que a boca Já está trabalhando É diferente E aí às vezes A gente precisa fazer Traduções possíveis Para o mundo escrito Para os vídeos Para os áudios também Para essa coisa Do podcast Então não faltam tarefas Essa que é a verdade O site da gente Está lá disponível Nosso jornalista profissional É um estudante de jornalismo A gente tem maior orgulho De falar isso Porque os jornalistas Não têm nos buscado tanto Mas os estudantes estão Então o Rafiki está lá Trabalhando Atuando Construindo Entendeu E a gente tem muito orgulho disso Então assim Não faltam tarefas Tem aqui Tem a T dos Povos do Maranhão Tem a Assembleia dos Povos Do Rio Grande do Sul Tem muitas articulações de povos As pessoas precisam ir perguntando Como fazer E se aproximando Então acessem o site As redes sociais As duas que a gente atualiza mais São Instagram E Twitter Vocês vão encontrar Todas as atualizações lá E a gente responde muito rápido Você manda uma mensagem A gente responde no mesmo dia Poucas horas depois Às vezes na mesma hora Então é só vocês entrarem em contato Que a gente pode ir conversando A gente tem uma coisa Muito básica, professor Que é assim A pessoa que ajudar Então ela ajuda primeiro Depois a gente Depois a gente diz Como é que faz Para ficar mais perto da gente Então a pessoa vai lá E faz o texto Produz uma matéria Sobre uma determinada comunidade Sobre uma determinada luta Aí a gente publica Aí a gente encosta com a pessoa E começa a conversar com ela Entendeu Sobre como fazer mais coisa Como potencializar O que a gente precisa ajustar Então está aí a disposição Para a luta A luta não A gente não tem essa coisa De sair pegando todo mundo Porque a gente acha que A peneira é a própria luta Das pessoas Mas assim Está aberta Está convidado aí Para todo mundo Que quiser somar Entendeu? E a gente precisa muito Muito, muito, muito Discutir comunicação Sobretudo uma comunicação Que entenda e interprete Muito bem O conhecimento dos povos Que não seja negligente com isso Que não queira apenas relatar Mas que incorpore As compreensões As reflexões As teorias Dos povos É isso Muito agradecido E acompanha a gente aí Que a gente continua As conversas Pelo site Pelo YouTube Pelas redes sociais Tem muito material legal Valeu Obrigado, Herácio Muito obrigado, viu, Nádia Pela fala Porque foi fantástico É uma forma de matar a saudade Verdade Verdade E a outra Nádia Já está se colocando aqui No chat Como voluntária Porque é super feliz Tem uma chara sua aqui Já dizendo Que vai ajudar Já se mobilizando Nádia fez um trabalho Muito importante Vem fazendo Já há algum tempo Ela trabalhou no Recôncavo E trabalhou também Com comunidades Atingidas por mineradoras Ela é jornalista E já fez o mestrado E o doutorado dela Trabalhando com divulgação Científica em comunidades É um ganho Se vocês De fato Vai ser bacana Então é isso Então depois dessa tarde Que a gente De tanto aprendizado Gostaria muito De agradecer Muito A Mestra Nádia E a Erasto Por aceitar Esse convite E Mestra É sempre muito bom Ouvi-la E a gente fica aqui Só Ouvindo E aprendendo muito Então agradecer Muito mesmo Dizer que a gente Está aqui À disposição E aí Estamos aqui pertinho E aí Erasto também Agradecer muito E é isso A gente desenvolve Eu também estou ali Na divisão de comunicação Da TEI E a gente está trabalhando Com comunicação Mas somando E estando à disposição Dessa grande aliança Porque a gente acredita Mesmo Que só assim A gente vai conseguir Caminhar E vencer Essa grande luta Então é isso Professor Agradecer muito Pela disposição Pelo convite Também De estar aqui Eu fui convidada Aqui Então Agradecer também Diga Mestra Camila Eu queria falar Que nós Nesse momento De pandemia Também A gente está com Um desafio Que é uma campanha De implementação Do sistema Simplificado De água Então A gente tem A campanha As pessoas Sendo Vou falar aqui Para vocês Aqui na comunidade A gente tem Dificuldade De ter acesso A essa água Até em casa Então As pessoas Para terem água Tem que buscar Em lugares distantes Aí pensando Na chuva Escorregando Sobe E desce Com essas águas Na cabeça Para pensar mesmo Como é que as pessoas Poderiam sobreviver A essa pandemia Já que tem que lavar As mãos E chegar da rua Tomar um banho Se não tivesse água Em suas casas Se colocar mesmo No Se colocar no lugar De cada um de nós Para a gente poder Imaginar Como é que essas pessoas Podem imaginar A condição Humana De não ter água Em casa Então acho que É também Fazer esse chamamento Que as campanhas Elas são reais Que os desafios São de todos E que a gente Tem Aí Tentado Falar para as pessoas Da nossa importância Para continuar resistindo E continuar resistindo É também Esse apoio Que você pode dar Para essa campanha Da água Para a implementação De um sistema Simplificado de água É uma coisa simples Mas é isso Queria agradecer também Por isso Ah, professor A Camila chegou aqui Vem cá Camila Ela botou a cabeça E dê um tchau Querida Olá Olá Camila Tudo bem? Eu queria Olá Satisfação em vê-la Já foste adotada Então por nada Com certeza Estamos aqui Nesse processo De campanha Junto com o cacique Ramon Tupinambá Fortalecendo Essas candidaturas indígenas Por mais representatividade No município de Leus Então é isso Não vou roubar o tempo de vocês Não Não, não Não toma tempo Não É bom você 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 Pronto É importante essa representatividade Parabéns aí pela iniciativa E boa sorte na campanha Gente Torcendo por vocês Obrigada Valeu Um abraço Gente Valeu Bom ver Camila Nós vamos então encerrar Camila fica aqui Para tirar uma foto Ela ia estar junto A gente Tira a foto Tira a foto É As pessoas que quiserem Abrir a câmera também A gente faz um print Com todo mundo que está aí Porque está memorável hoje Minha mãe está aí Eu não sei fazer Não, mas eu estou fazendo aqui Então Laís Veja só Laís está aí também Quem mais? Kátia Pronto Ah, muito bem, Brenda Perfeito Sueli, não quer aparecer? Sueli Eu sempre posso Nádia Conceição Tu vai ficar de máscara, Nádia? Onde você está? Não, está certo Não, se cuide Está certo Pronto Feita Obrigado, gente Então Desejo a todos Se cuidem Bom final de semana Está certo E obrigado E vamos nos ver novamente Tomara Está certo Obrigada 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 pela aula